Mulher vítima de violência doméstica e seus filhos passam a ter direito ao sigilo de informações. Quem conta pra gente é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você. Seja bem-vinda ao nosso Cidade. Obrigada, Henrique. Boa noite também a você e a todo mundo que está nos acompanhando. Essa é uma lei de autoria do deputado distrital Max Maciel, que foi aprovada no plenário da Câmara Legislativa no mês de abril deste ano e que hoje então foi sancionada pela governadora em exercício Celina Leão. Ela está no pacote daquelas medidas que estão nascendo na Câmara Legislativa, Henrique, justamente pra de alguma forma ajudar a proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e ajudar também a incentivar aquelas que estão nesse contexto a procurarem o poder público, a contarem com a ajuda do Estado. Então, o que ela prevê, Henrique? Que as mulheres vítimas de violência, desde o primeiro atendimento, ou seja, desde o primeiro contato com o Estado, tenham os seus dados mantidos em sigilo. E não só os dados dessas mulheres, mas também os dados dos filhos delas. São informações pessoais que muitas vezes essas vítimas precisam repassar. Por exemplo, se elas entram em um programa de proteção, se elas são encaminhadas para algum tipo de abrigo, se recebem algum auxílio da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Habitação, enfim, da Secretaria de Educação, ali os dados delas ficam computados. E de modo a proteger essas informações, especialmente dos agressores dessas mulheres e também de terceiros, essa lei entra em cena, então, pra que os órgãos públicos sejam responsabilizados e carreguem consigo, de fato, essa responsabilidade de proteger e de guardar, muito bem guardados, os dados dessas mulheres e também dos filhos delas, viu? Nós conversamos, Ari, com a governadora em exercícios, Celina Leão, que comentou. Vamos lá. Que sobre a Bolsa dos Órfãos do Feminicídio, nós estávamos tramitando o projeto e a nossa consultoria jurídica diz que precisávamos de lei específica para que essa bolsa fosse concedida. Então, nós estamos encaminhando esta semana ainda para a Câmara Distrital, por determinação do nosso governador Ibanez, a lei dos órfãos do feminicídio, para que a gente tenha todo um arcabouço legal para a sustentação dessa lei, que não venha a ser questionada juridicamente. Então, nós estamos encaminhando essa legislação ainda esta semana. Eu sei que todos os esforços do governo do Distrito Federal, da sociedade civil organizada, de todos os outros poderes que participam conosco, desse grupo de trabalho, ele não pode parar. Todos os dias, o combate ao feminicídio é uma pauta que está presente em todas as nossas secretarias, principalmente no tema da prevenção. Aí está a governadora em exercício. E é muito importante mesmo, né? E que bom que o GDF acompanhe uma lei aprovada na Câmara Legislativa, que tem esse entendimento, né, Ari, de acolhimento. Quanto mais essa mulher for acolhida, mais coragem ela vai ter para denunciar e terá ao lado dela as forças de segurança para protegê-la. Sem dúvidas, Henrique, existem várias barreiras e obstáculos que impedem as mulheres de muitas vezes denunciarem e romperem esse ciclo de violência, né? A gente sabe que o medo e a vergonha são dois deles e justamente para tentar acabar com eles, o governo entra nesse momento sancionando essa proposta que nasce, então, lá na Câmara Legislativa, para que elas tenham certeza de que os dados pessoais delas estarão muito bem guardados, em sigilo, que não haverá qualquer tipo de risco dessas informações vazarem. A gente ouviu a governadora em exercício falando também sobre a questão da bolsa para os órfãos do feminicídio, porque também é um outro problema, fruto da violência doméstica, muitas vezes, crianças, filhas de pais, agressores que acabam sendo presos e filhos de vítimas, de mulheres mortas aí, vítimas de feminicídio, ficam, a Deus dará, deriva, e não tem qualquer tipo de auxílio ou apoio para que possam se manter, estudar, se desenvolver, e também elas acabam ficando fadadas a um futuro muito ruim. Então, são medidas que estão sendo adotadas. A gente tem uma escalada de casos de feminicídio, de violência aqui no DF, neste ano, eu recordo a quem nos assiste, já foram 20 feminicídios registrados, pelo menos, porque existe mais um caso agora sendo apurado pela polícia civil que também pode, inclusive deve ser convertido em feminicídio. Em todo o ano passado, foram mais de 16 mil mulheres vítimas de violência doméstica, e aí eu falo daquelas que denunciaram, porque muitas não denunciam. Então, a ideia é mostrar que o Estado, a polícia, as forças de segurança estão à disposição dessas mulheres do começo ao fim, para que elas tenham em quem se apoiar, né, Henrique? Romper esse ciclo de violência, muitas vezes é muito difícil, mas tendo todo esse aparato estatal, a chamada rede de apoio, é muito mais fácil sair dessa situação. Dúvida? Denuncie sempre, denuncie sempre.